Bom, é o seguinte pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo para tirar os riscos superficiais da pintura da moto Vou precisar de paninho, tá aqui, vou precisar de massa de poli número 2, cera, deixa automotiva 1200 As coisinhas para lavar a moto, então eu vou lavar a moto primeiro, depois eu vou fazer o que? Eu vou passar essa lixa aqui com bastante água aqui no tanque até ficar fosca Depois que ficar bem fosca o verniz, eu vou secar bem e vou passar a massa número 2 O ideal se tivesse uma politriz, mas eu não tenho, eu vou fazer na mão mesmo Vou passar bastante massa número 2 aqui e aí depois eu vou finalizar com a cera Vamos ver se vai dar certo, não é a menor ideia, espero que dê, espero que eu não faça merda Isso aqui é mais uma lavagem de aparência que eu fiz hoje, só para tirar um pouco da poeira, né, para não ficar em uma poeira aqui no tanque Tipo, dá um talento nela mais para frente Então Não é aquela lavada top, top, né Deixa eu mostrar para vocês aqui, bem de perto, como é que está o tanque Vou pegar meu celular aqui Vou mostrar o antes, a crava e o depois Ixi, está com a bateria fraca Acho que dá Então aqui Não sei se dá para ver, né Aqui, ó Ó O tanque está todo cheio de machucadinha, tá vendo? Vamos lá, agora eu vou jogar bastante água aqui E vou passar a lixa 1.200 E vou passar a lixa 1.200 E vou passar a lixa 1.200 O ideal é fazer isso em um local coberto, né Para não cair sujeira, não cair poeira Mas eu não tenho esse lugar Vou deixar secar bem A gente vê como é que ficou Espero que dê certo, galera, senão eu estou ferrado Isso vai dar certo, sim Fiz com bastante cuidado, aos pouquinhos A massa que eu comprei, essa aqui, ó Pro alto Massa de polir número 2 A base d'água Paguei Paguei 25 reais Não tem politriz Vai na mão Sempre em movimentos assim Circulares Paguei 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 mesmo eu vi muitos vídeos no youtube do pessoal fazendo isso e assim edição edição né o cara começa a fazer corta termina quando está pronto e parece que é tudo muito fácil então por isso que eu quis testar isso nessa moto fica bom fica tem umas partes aqui que o brilho já voltou completamente assim já tá bem mais bonito né mas meu tá muito trabalho muito trabalho então assim ainda não posso falar nada eu quero ver o resultado final depois que acabar eu vou dizer se valeu a pena ou não e se vale a pena você fazer ou não na sua casa você é real mesmo como que é o que eu posso dizer até agora é que é foda depois que tira a lixa que tá tudo fosco fazer voltar o brilho na massa número 2 no braço pensando isso que é só um tanque né é muito complicado bem complicado mesmo não é assim não já tô esfregando essa moto aqui já faz mais ou menos uma hora e ainda tem muita parte falhada aqui então eu vou vendo onde está falhado vou passar na massa de novo até recuperar o brilho né bom terminei terminei porque acabou meu saco né dá muito trabalho não gostei do resultado gostei assim a parte de cima aqui ficou bem boa só que não ficou por igual sabe aqui ficou bem bom aqui ficou meia bosta assim não vale a pena fazer em a sua casa se você for fazer na sua casa passa só a massa número 2 e depois a cera de polir não passa lixa não vale a pena dá muito trabalho só se tua moto estiver muito zoada né a minha não tava tão zoada assim então a diferença não foi tão grande é se você queria tirar essa dúvida tá em dúvida de fazer ou não aconselho você a não fazer não vale a pena dá muito trabalho demora muitos não tem equipamento não tem equipamento é tudo na mão então é Freud é tenso e fiquem de olho no canal que sempre vou estar postando vídeo aí com dicas vídeo andando de moto vídeo ensinando a fazer alguma coisa testando ver se funciona se não funciona se vale a pena fazer em casa se vale a pena pagar então é o seguinte recuperar a pintura da moto em casa para mim não vale a pena beleza valeu